Sou o profeta Gênio Silva, e venho lhe trazer uma mensagem de Deus. Passarás por muitas tribulações, e terás muitas perseguições. Viverás como as feras, serás perseguidos por elas, mas elas te servirão de alimento. Comerás ervas e frutas silvestres, como os próprios animais. Terás visões horríveis de grandes catástrofes, guerras, terremotos, atrocínios, assassinatos. Não somente a tua carne sentirá dor, mas também a tua alma. Tua cabeça vai ficar em tempos de explodir, por tantas visões horríveis. Teu único filho será assassinado, e tua casa será queimada junto com a tua esposa. Não, minha casa não, o meu filho, minha esposa, não tem como poupar? Por favor. Tudo o que Deus faz é perfeito. Não tenhas medo, confie nele, e tudo ele fará. Como eu vou confiar nesse Deus que só vai mandar visões horríveis, dois, sofrimento? Eu não quero saber desse Deus nada? Que Deus é esse? Nossa! Tive a impressão de que eu estava conversando com alguém. Parecia um profeta. Sumiu? Meu Deus, parece que eu estou ficando é louco. Estou vendo visões. Um profeta aparecer para mim? Que privilégio tão grande, apesar de ser tanta dor? Será, Deus, que vai acontecer tudo isso? O que foi que eu fiz para passar por essas tribulações? Que mistério é esse? O que foi que eu fiz para passar por essas tribulações? O que foi que eu fiz para passar por essas tribulações? O que foi que eu fiz para passar por essas tribulações? O que foi que eu fiz para passar por essas tribulações? O que foi que eu fiz para passar por essas tribulações? O que foi que eu fiz para passar por essas tribulações? O que foi que eu fiz para passar por essas tribulações? O que foi que eu fiz para passar por essas tribulações? sonho, na verdade eu não sei se era um sonho ou se era um pesadelo, eu só sei que de repente chegava um bandido no seu quarto, ele estava sem camisa e tinha uma arma enorme assim na mão e ele atirava, atirava sem piedade e sem dó, meu Deus que coisa tão angustiante, parecia aquele disparo ser no meu coração, parecia tão real, homem, deixe disso, o senhor deve procurar um psiquiatra, o senhor está dormindo muito mal então, deixe para lá isso aí, foi só um sonho, é meu filho, deixa para lá, bota, vou voltar a trabalhar, vamos trabalhar, e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Toma, otário, já matei tu e vou matar teu pai, agora vou botar fogo na tua casa. Toma, otário, já matei tu e vou matar teu pai, agora vou botar fogo na tua casa. Toma como se a nossa casa pegava fogo, uma angústia terrível no meu coração, uma coisa triste. Mal, tava tendo um sonho tão bom que não queria nem voltar. Ah, meu filho, mas você vê, às vezes é coisa que acontece na nossa mente, na nossa cabeça, sei lá. Mal, eu tenho tanta preocupação com você, meu filho. Eu dou a minha vida pra não lhe perder. Mas, pô, não tenho nada de errado, não. Tá tendo um sonho bom. Então tá bom, graças a Deus, foi tudo ilusão da minha cabeça. Vai dormir, pai. Boa noite, viu? Boa.